Olá galera, beleza? Eu sou o Zeluny e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Zort TV. Como vocês podem ver, eu tô aqui no espaço, né? Na minha estação espacial que eu fui requisitado pela NASA. Por isso que ficou sem vídeo esses últimos dias, né? Porque eu tava, né? Fazendo minhas missões espaciais, né? E esse vídeo vai ser rapidinho, vai ser só pra eu dar alguns avisos pra vocês. Então, se você é uma pessoa que gosta muito dos meus vídeos, então eu gostaria de dizer uma coisa. O YouTube, ele não atualiza as pessoas direito, né? Não envia o vídeo pra todo mundo. É difícil acontecer essas coisas. Então, gostaria de falar pra você baixar o aplicativo do canal aqui embaixo. E também, outra coisa, é você vai aqui no lugar onde tá escrito inscrito no canal. E aí você clica na engrenagem e aí na engrenagem vai tá lá, tipo uma opção enviar atualizações. Então, assina essa opção porque aí você vai ser avisado pelas notificações do próprio YouTube. E também eu gostaria de dizer que eu vou estar presente na Comic Con Experience. Eu vou estar lá presente graças à agência que fechou parceria com o canal. A famosa TRM. TRM é essa agência aqui e ela agencia youtubers e tudo mais. Nós fechamos uma parceria e ela vai estar me levando para o Comic Con Experience. Então, a gente se vê lá e eu vou ficar uma boa parte do tempo na estande da própria TRM lá. E também vou gravar a Rolê Zord, vou dar um rolê, vou tirar fotos com vocês. Então, se você quiser e puder, nos vemos lá. E é isso aí. Se quiser dar uma força para esse vídeo de aviso, clique no gostei. Mande para seus amigos que são inscritos no canal e também gostam de mim, para eles ficarem sabendo. E é isso aí, cara, tá? Tá, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.